Bom dia, galera! Vamos aprendendo, né? Tirar leite, ó! Quer fazer? Sem fazer fez, tem que aprender a tirar! É o primeiro dia! É o primeiro dia! Primeiro não, gente! Segundo, né? Aí eu vi ele lá, velho! O viado é ele, sabe? O viado é ele! Aí, ó! Aí, corta direito! Depois... Depois você vai e fala, mano! Mas se não começar, não atende, né? Bom dia, bom dia!